Estou a dar um boost ao Shadow Não, o lugar não te envio uma atua, a sério? Caralho E a... epa Já foi Eu quero ser joguei isto Já tá, morrei no outro Perda toda a partida Eu não entro só lá dentro Caralho, que foi Zé? Estou aqui 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 Estava lá em baixo, não vi Você não vi Um teatro Tem por isso em single fire De um teatro Achei que vai morrer. Achei que vai morrer. Achei que vai morrer. Ah pode ser não consigo. Não consigo sobreviver. Achei que fazia um buraco melhor. Bonito, bonito. Ah não vai ser direto. É bonito, bonito. É um estupado. Não dá para trás. Achei que ia morrer. Não, direito. Está aí. Essa é 4. Tipo está para abrir um buraco. Oh Ana. Oh Ana, esta é para sair. Oh manda a granada contra ela. Ah a gacha é meu inimigo. Isso, isso, isso. Onde é que estava? Tive uma granada. Manda a granada contra ela. Atira para aí, atira para aí. E na barricada. E na barricada. Não, assim vai se morrer um pouco. Vai, 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 vai. É com que morrias. Ai a foda. Não, 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 não. Ah, what the fuck. É que ele está aberto. Ai eu acredito. Eu não acredito mano. E vocês dizem que eu jogo mal. Oh pô, caralho. Oh, quem deu a ticket? Não é caralho. Vai Natal chegou mais cheio. Desculpa, está acabado Tiago. Ai Natal chegou tudo mais cheio. Tu simplesmente quiseres dizer que estava. Não é caralho. Ah, vocês dizem que eu ia fazer isso. Mas o Dadelos matou o outro. Tchau, tchau.